Olá aluno, estamos começando o capítulo 6. Nesse capítulo vamos estudar as formas para aplicação da auditoria nos equipamentos e aplicativos utilizados nas organizações, a fim de proteger o patrimônio físico e intelectual da empresa. Lembre-se que você tem à sua disposição a tutoria presencial e a distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Bons estudos, um forte abraço para você!